Cuidado! Uma embolchada! É! Uma embolchada pra ele! Sair daqui vai ser o maior pesadelo! Um problema de cada vez! Acrescentei 50 unidades à sua dívida, Moedo! Vamos acabar logo com isso! Joga na direção deles, Drax! Eu mal posso esperar pra ver a cara da lei de Mulala! É melhor torcer pra não ver! Isso me lembra a arena de luta sakarana! O que pode deixar mais motivado? A foda não te salvou, Delmexado! Porra, Roque! Tem mais Hellraiser que a gente encará! Manda a ver, Drax! Esse gato da Hellraiser não é chato de bancada! Parece até que eles não gostam de ser roubados! Aperta ele! Sair daqui vai ser o maior pesadelo! Não é o que vê naquilo! Estamos acordados! Talvez a gente ainda consiga emplacar essa missão! Acho que você quer dizer! Preciso de espaço, Groot! Estou aumentando sua dívida, Roedor! Gostei desse jogo! Viva ele, vai! Deixa comigo! Bom, não tenho pedido de desculpas melhor que um monte de unidade! Ok, a barra tá limpa, é contigo, Roque! Seja rápido! Claro! Não tem uma tranca daqui até Zandra que eu não consigo abrir! Vou aumentar sua dívida para cada minuto que você demorar! Aguenta aí! Genialidade não se apreta! Todos os Hellraisers, para a caixa forte! Ou eu acelero aqui e rezo para dar certo! A gente se deixou um burro lá num canto sem saída! Esta sala é circular! Drag, pega ele! Morra com honra! Como estão as coisas aí, Roque? Estou no arco! Obrigado! Você não quer aposentar os seus concentrados! Tem alguma previsão? O tempo não precisar, mas tem tempo para eu perder que você me distraímos! A Hellbender não tá de brincadeira com esses grandões! Protejam o Roque! Não é minha culpa se ele é capaz de colar! Protejam-se! Minhas lâminas estão desportáveis? Então comece a chutar! Você consegue, Roque! Preciso de espaço, Cruz! Estou pronto para destruir! Como ele a gente já está de perto! É minha hora de criar! Mas seu lance, Drax! Sem pena! Quanto tempo vamos ter que continuar assim? As estimativas do Voidôs são dúvidas! A gente se deixou empurralar um campo sem saída! Para de reclamar! Deixa eu me concentrar! Minhas lâminas estão desportadas! Minha paciência está desportada! Joga aí, Drax! Eles não param! Você está surpreso? Faz tempo que não corto alguém! E agora, filha? Quanto tempo vamos ter que segurar isso, cara? Não me apressa! E... PAP! É, foi quase! Vamos sair fora enquanto a gente pode! Consegue se defender aí, grupo! Eu? Nada! Você! Gamora, é proibido matar o coleguinha! Quem disse? Está literalmente no seu contrato! Eu não concordei com isso! Eu sou um coach! Ele é um risco, Peter! Ha! Falou a mulher mais procurada da galáxia! Mais letal! Tá mesmo! Que tal? Obrigada, Rocky! Por quase ter nos matado! Por colocar a gente dentro da... caixa forte mais mijuruca da grande nuvem de Magalhães! Você disse que teria tesouros! O crânio de Onguileron não tem preço! Valer nada é diferente! Pessoal! Precisamos de um plano! Concordo! Meus braços estão moderadamente cansados! Aguenta firme, Drax! Gamora! Protege ele! O Rocky e eu vamos tentar achar algo de valor! Grunt! Vê se não quebra nada! Não é possível que só tenha tralha nesse monte de flá! Eu sou grunt! Bonito não é valioso! São só luminários e devem ser bem pesados! Eu sou grunt! Sim, é da ventilação! Provavelmente tem um duto enorme que tá aqui dentro! Eu sou grunt! Massa! Um anel de assassino! A Gamora ia se amarrar nisso aqui! O que foi isso? Acho que o ombro do Drax deslocou! Ridículo! Eu estou bem! Bom, é melhor que nada! Mas nem chega perto do que devemos! Unidades são que nem pulgas! Se a gente achou uma, é porque tem mais! Maravilha! Ainda... Beleza! Isso paga a nossa multa, pelo menos! Parar agora, depois de tudo que ela aprontou! Eu voto por roubar tudo! Do que ela aprontou? Basta! Peter Quill? Está muito silencioso! Silêncio do tipo A Paz do Silêncio ou Silêncio Sepulcral? Com certeza o Sepulcral! Drax, me diz que você não trancou a gente aqui! Eu não fiz nada! Estou quase impressionada! A criatura da floresta é mais feroz do que parece à primeira vista! Aproveitem o conteúdo da minha caixa forte, guardiões! Será a última coisa que vocês vão ver! Uma pena desperdiçar meu gás glintariano com intrusos tão indignos! Tentem não derreter em cima do meu crânio de Guileron! Temos que achar uma saída! Agora! Além de inestimável, é difícil de limpar! Respira fundo, pessoal! Só eu sinto que estou queimando! No corpo todo! O gás glintariano dissolve material orgânico, deixando apenas uma filha de ossos enlameados! Então, vamos dar um fora daqui enquanto ainda temos os ossos para isso! Usa um visor, Will! Eu não quero virar uma mancha no piso dessa mulher! Aí! Achei mais unidades! Sério que você está procurando dinheiro agora? Gamora! Consegue derrubar uma daquelas luminárias? Sai demais! Usa o seu visor! Drax, essa luminária é pesada o bastante para abrir caminho se você arremessar ela! Necessito de um alvo, Peter Gwill! Escaneia! Tem uma saída atrás dessa parede! Com licença! Você não vai conseguir só com as suas mãos! Precisamos de algo pesado! Clarke, o gelo não está segurando o frio! Nós temos que estourar daqui! Agora sim! Vamos nessa, galera! E quero que o Jaime está fazendo! Somos só nós dois! Vamos ver o que vai dar! Tá todo mundo bem? Gamora? Trax! Vou sobreviver! Meu tecido epitelial está intacto! Rocky, Groot, cadê vocês? Flark! Alguém está vendo uma saída? Eu estou vendo uma luz! Bom, não vá na direção dela! Guardiões da galáxia! Quantas vezes vou ter que matar vocês? Enrola ela, Peter! Quanta audácia! Pensar que vocês podiam roubar de mim! Só para constar, nem todo mundo estava de acordo com o plano! Valeu, Will! Vai, me entrega de uma vez por todas! Sabe o que eu fiz? Com as últimas pessoas que acharam que eu era um alvo fácil? Soltou elas? Estou sem ideias, fomos pegos! Lady Hellbender! Vamos resolver com honra! Enfrentarei você em um combate! Com honra? Sua oferta não vale nada destrutora! Não há como escapar da minha ira! Comenda ótima! Mandarilho! Defore ele! Ah, isso é... Monstro de Verdade! Logo, é um monstro de verdade! Oi! Olhe numa morfina só! E isso se você não morrer, eu estou amagado antes! Claro que eu não agradeço para depois, Will! Eu achei que era meu fim, Will! Não me despejam! Acaba com o erro, Will! Ok, talvez não tenha sido o melhor plano! Absurdo! Isso é reprimorante! Você nunca me despejam na mão! Não me despejam na mão! Vá! Não me despejam na mão! Vá! 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 E quantas vezes já salvei a sua terra! Acorda! Atalto! Por que esse bicho se alimenta? Vocês estão prestes a descobrir a sua terra! Não me despejam na mão! Mas eu não tenho nada! Mal! Não! Por que esse bicho se alimenta? Não! 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 Eu não tenho nada! Não! Não! O quê? Não! Dim, dim! São dois! Cortando direto ao ponto! Rebale-se para ele! Agora sabemos o que é realmente a bosta! Tarde demais pra isso! Você precisa comer, minha fera! Não! De novo, não! Chega de brincar com ele! Acabe com isso! Beleza, vamos acabar com isso do mundo! Só não escreve com o grandão! Beleza, com os destinos salientes! Não precisa falar sobre ele! Destrua eles, minha fera! Suporte eles, minha fera! Tô pronto! Só me dá uma abertura! Claro, sua agradecimento! Muito obrigado por ter! Acabe com eles! Agora, acabe! Minha imensa fusta permanece desperdiçada! Agora, acabe com todo! De novo! Ai, quantas vezes já salvei a sua pele! O que eu faria sem você, Rocky? Suporte eles, minha fera! Seu esforço é louvável, Lady Halden! Ela continua se escondendo atrás de alguém! Receba a morte! Agora, não tem! Destrua eles, minha fera! E agora, acabe com tudo! Acabe com eles! Ela não vai deixar isso passar! Seria uma desonra, perdoar tamanho transtorno! Vou rolar os braços! Valeu, Ramana! Tome de cuidado! Estou pronto para destruir! Ataca! Em frente-me! Vá! Mas eu vou voltar um tiro escuro! Você não possui uma arma de fogo! Estão precisando de uma mãozinha? Hora de explodir alguma coisa! Como se a gente já não tivesse problemas de choque! Pelo menos as minhas geletas vocem os outros! Sufoque eles, minha fera! Sufoque eles, minha fera! Agora! Ataque! Acho que ela não tá nem aí! E agora, Vivi? E agora? Will! Preciso que ajuda! Estou chegando, amigão! Não se senta com o vago, mas a visão não atara a gente! E agora? Atape com todo! Agora, voltei! Destroma eles, minha fera! Acabe com eles! Destrocem o deserto! Destrocem o deserto! Destrocem o deserto! A besta deve se alimentar das criaturas gelatinosas! Vaca gris que não se alimenta pra gente! Vamos! Eu não vou dar um tiro no escuro! Uma punhalada quer dizer! Nossos esforços foram estrangeiros! Nossos esforços foram estrangeiros! Eu não vou dar um tiro no escuro! Voltei! É a minha hora de desviar! Destrocem o deserto! Vitor, Will! Permita-me atacar esses esforços! Gente! Chega aqui! Eu sei! Parece até que estão pedindo pra serem explodidos! Admito que a cada draft, o quadro que estamos pintando fica ainda mais bonito! Hoje a gente não perde por nada, hein, Will! Gente! Esqueceram quem nós somos! Não temos medo de ninguém! Por que teríamos medo? Estamos vencendo! Isso! Exato! Porque a gente nem sabe qual o gosto da derrota! Quem tá comigo? Não tem medo de ninguém! 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 E agora... Atalhe com tudo! Vamos! Acabe com eles! Como se a gente já não tivesse problemas de sopa! Pelo menos as mãos elétricas morrem com o gosto! A besta deve se alimentar para as criaturas gelatinosas! Isso não serve para o som, Draco! Cuidado com as mãos elétricas! Elas são problemas de sopa! Seu esforço é louvável, Lady Malbeta! Falava! 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 Vamos! Eu não vou dar um tiro no espulho! Eu pulo gelo! E você torna! Morra! Você não sabe com quem tá se metendo, senhora! Não vamos comemorar ainda! Suporte ele, minha velha! Romano! Agora, os passeios! Desploma eles! Pera! Amor! Agora! Com oente! Acabem com eles! Acabem com eles! Agora, acabem com todos! Agora, acabem com todos! É, você também! Agora, volta essa luta! Sai com eles! Não parou de correr! Aqui é o seu ponto! Não explodia nada! Agora, acato! Beleza! Eu tô vendo o progresso! A besta aprendeu com o próprio... A besta aprendeu com o próprio... A besta aprendeu com o próprio... Ah, força! O graveto ato de destruir a barra de metal no interior resolve! Essa foi boa! Ha! A Wolverine precisou de ajuda! O quê? Não! Não! Fatia eles, namora! Não tem nem chance! Ela não vai deixar isso passar! Isso é um problema pra depois! Não, não tem nem chance! Talvez isso fecham! Não tem chuva! Como se a gente já não se desse o problema acessório! Não tem problema pra fazer o resto de do mundo! Não tem problema pra fazer o resto de loja! Agora, você que estou! Se podia me enganar, acabe com ele! Vamos levantar, grandão! Não frasquejarei novamente. Vira fora, Liria! Vamos! Vamos, pegue ele! Será que esses cubos molengas vão para o céu molenga? Não sei, mas cortar eles é bem divertido, né? Acorda! Passa! Desculpa eles! Para o que você está fazendo! Desculpa, amigão! Aí! O grupo está agradecendo, Will! Cuidado com as outras elétricas! E os outros tentados! Desculpa, senhor! Beleza! Eu estou sendo progresso! Estou começando a gostar disso! É um acarilho! O que fizeram com você? Isso acaba já! Hora de lançar só por eles! Esses negócios são uma poupa! Ha! O que fizeram com você? Não! Podem ser urteis! Urteis devem ter que teimar! Gente, não é descida dessa coisa aqui! É tipo um gado espacial vinhoso! Sufante é minha fera! Ainda está tempo! Muita oportunidade já passou a muitos dias! Ascensão nos explosivos, que tranquilo! Tem mais problema aí! Pra uma coisinha esquisita, ela aguenta muito mal. Esse gosto deve ter... vazio. Então vamos provocar uma indigestão rápida. Abre o barro! Esse explosivo pode ser útil pra nós! Mas é claro, esse corpo núcleo derretido! Tá se desesperando! Precisamos da estreia do núcleo! Se ela é cagado, quebre nos ossos dela! O trecho tá conseguindo bomba! Por fim, está próximo, Lady Alvander! Olha as bombas! Prefiro tentar usá-las, Ramita! Provei bombas! Atenção nos explosivos, Mr. Andrew! Pessoal, conseguimos! Estão vivos! Tragam o triturador! Todo mundo, pega uma moto! Saiu inteirinho! Ainda temos que ir embora daqui e ir rápido. Aperta o tiro, galera! Isso é que é a viagem. Não é hora de comemorar. Nós cometemos um grande erro. E faturamos uma bolada. Não há como escapar da ira de Lady Halbender. É o que vemos. Mas que... Pessoal, aguenta a vida! Seus ossos são meus, Guardiões da Galáxia. Ela vai nos caçar até os confins do universo. Tô me lixando. A gente fugiu daquele lamaçal com dinheiro, não foi? Dinheiro que você nos obrigou a roubar. Ah, e o assalto que fizemos em Sitopia? Não lembro de você, reclamando. Lady Halbender não é um banco. É, não mesmo. Se ela fosse, o saque teria sido mais generoso. Opa, 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 opa. Um problema de cada vez. Lady Halbender vai querer vingança. Pode apostar. Ela vai ter que entrar na fila. Primeiro tem que falar com a Corel. Quanto antes pagarmos essa multa, melhor. É, pra gente poder voltar logo a ser pobre. Que estranho. Você só pensa em dinheiro, roedor? Não. Eu também penso em gombas. E bebida. Bombas feitas com bebida. Nikki? É verdade. Você é minha. Tem alguma coisa errada com a conexão. Tirou o negócio? Sim, não adiantou. Nikki, a sua mãe tá por aí. Preciso muito falar com ela. Ela tá comigo. Dentro de mim. Depois que você partiu, a gente foi pra zona de quarentena. Tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei. Não deve ser isso. Não tô te ouvindo, Nikki. Pode chamar a sua mãe. Eu sabia que vou falar do meu pai. Muita luz. O grandinho da Capoeira que eu disse foi um milagre. Tem algo de errado com essa garota. É. Ela é da tropa nova. Consegue consertar? Tá, tá bom. Sossega aí. Ele tinha razão. Vou dar uma olhadinha na antena. Ela é diferente. Eu posso trazer... Se ele... Olha só isso... Ela ruiu a fiação inteira! A Cluel não tinha confiscado tudo? Claramente não. E seus dispositivos, Rocky? Ah, os cabeçotes dourados levaram, é claro! Mas não a maldita Lhama! E agora a antena já era por causa dela! Prometo que vamos consertar, em breve. Que nem você prometeu que a sua namorada ia pegar leve com a gente? Ah, tá bom. Aí, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Will? Eu ser o único aqui que parece dar alguma importância a Milano! Pessoal, temos que acoblar pra consertar a antena. Por sorte, eu conheço um cara em lugar nenhum que tem as peças necessárias. Vai comprar pouco pra se livrar do rastreador da nova. Não podemos abandonar a menina. Ela estava confusa. A Lhama roeu toda a fiação, Drax. A conexão só devia estar ruim. E se removermos o rastreador, a Corel vai colocar a frota inteira da tropa nova atrás da gente. A Gamora tem razão. Nós fizemos uma promessa. Eu fiz uma promessa. Vê se você consegue localizar a Corel. Vamos pagar a multa. Oi, eu já tá brincando. Assim, a gente não vai precisar ficar se preocupando com a nova no próximo trabalho. Se tiver próximo trabalho. Eu sou o Groot. Tá parecendo que o Groot conseguiu controlar a dentuça. Eu acho bom ela não voltar aqui pra acabar de comer a minha napa. Se não... Larga minha pata, Quill. Eu tô ocupado. Ô Groot! A boquinha nervosa tá querendo destruir mais alguma coisa aí? Eu sou o Groot. Você estragou a antena sem querer, né, fofinha? Legal. Essa foi a que veio de Secnaf 9? Deve gostar muito de água. Tem alguém aí? Aqui! Que? Não tá vendo que eu tô ocupado? Essa é a minha escova. Ela alcança os buraquinhos. Toque! Qual é? Aguenta um pouquinho aí. Eu tô quase acabando. Ah... Tá no mundo da lua? Que mundo é esse? É... Uma... Expressão. Quero dizer que... Que você tá com a cabeça em outro lugar. Minha cabeça está grudada ao meu corpo. Eu estou bem na sua frente. Drax... Diz... O que tá pensando? Estou percebendo que não sei tanto quanto eu achava que sabia. Nossa visita a Secnaf 9 não foi como eu esperava. Porque a Lady Hellbender não era gigante? Não era mesmo. Mas isso é só uma parte, Peter Will. No caminho para a Fortaleza eu... Percebi que eu havia feito suposições incorretas a respeito desta equipe também. Sério? A Assassina. E o Roedor. Sem eles e a Árvore lutando nobremente ao nosso lado... Não estaríamos vivos agora. Eu disse. Eles não são mais pessoas só porque tiveram um passado ruim. A vida é... Complexa, Drax. Nunca é tão simples. Em Katat, elas eram. Eu tinha uma família que amava e... Uma certeza sobre a vida... Que já não tenho mais. Você vai voltar a ter. É só uma questão de tempo. Ô, Edor. Você tem tempo de consertar a porta da geladeira? Hã? Mas agora? Num futuro próximo. Preciso consertar a antena primeiro. Gamora, você achou... Hã? Isso são... bonecas? Sim. Não... Ah, não interessa. A esperança de Halas está no sistema Tail, coordenadas no seu console. Então... Por que você fechou a tela? Não é da sua conta. Não mesmo? Parece até que você está tentando esconder algo da gente. Sim. Eu estou. Desculpa te decepcionar, mas eu vi tudo. Nunca achei que você fosse colecionadora de bonecas. E sim, eu tenho amor à vida. Peter, eu não vou te matar por perguntar sobre a minha coleção. Que bom, porque da última vez... E daí que eu coleciono? Muita gente tem hobbies. O Grud coleciona plantas. O Rock é obcecado por bombas. Tá, tá. E o Drax tem um monte de... Facas bastante assustadoras. Viu? Não é nada fora do comum. Tá certo. Sabe, eu também colecionava coisas quando era criança. Cartões de beisebol, bonecos... Você acha que colecionar é infantil? Não, não, não... Não foi isso que eu disse. Eu estou brincando, Peter. Não ligo para o que você acha. Só prefiro não compartilhar meus hobbies. O tempo está correndo, Peter. A gente não ia pagar a multa? Olha, parece que alguém mudou de ideia. Você gostando ou não, Rock? Anda logo, Quill. Ainda preciso consertar aquela antena. A gente pode conversar um minuto? Tá bom. Vamos conversar. Aquilo que você disse antes de Seknar, que eu dou tudo pela equipe e que você não ia me decepcionar. Era sério? Cada palavra. Então me explica, quando eu te dei a saída fácil dessa, você ignorou meu conselho e foi comer na mão da tropa nova. Rock, qual é? Só porque eu não sigo o seu conselho toda vez, não quer dizer que eu não te ouço. Somos uma equipe, todo mundo tem sua opinião. Mas você prefere ouvir a Gamora. Gamora? A Gamora sabe das coisas, cara. Ela é navegadora, ela navega por estrelas, planetas e... cometas. Ela navega por cometas? Às vezes. E o Groot é nosso... Ele conhece plantas. Especiais. A opinião dele tem valor. E o Drax, por que ele é tão incrível? Ele é... Estratégico, estratégia. Ele é um baita estrategista. E por fim tem eu, o cara que se enfurece e começa a atirar pra todo lado em vez de seguir o plano. Qual é? Você é um membro valioso da equipe. A gente começou isso junto. Agora, só temos que fazer isso ser lucrativo. Ser sustentável. Podemos ir pra lugar nenhum, como você sugeriu. Mas se não pagarmos a multa, a tropa nova vai vir atrás da gente. E aí vamos ganhar dinheiro como? Talvez pagar a multa faça algum sentido. Exato. Então vamos acabar logo com isso e seguir em frente. Beleza? Veremos. Pronto. Feliz agora? Acabou? O que será que o futuro nos reserva? Mais luta! Da próxima vez talvez seja melhor pegar um contrato que não envolva luta. Aí você ficaria de braços cruzados? Despachar inimigos não é o meu único dom. Só mais um pouquinho. Pronto. E voa lá! Ai, depois dessa me deu até dor na lombar. Eu posso usar? Opa! Gamora! Tava... Só admirando esse... Anel super irado que eu dei pra minha assassina super irada favorita. Como gesto do meu... Cê sabe. Gesto do quê? Do meu eterno compromisso de não ser... Assassinado por você. Vai precisar de mais que um anel. Mas admito que ele é bem bonito. Como você sabia que tipo de anel era? Ah... Digamos que você não é a primeira assassina a cruzar o meu caminho. Mas fico feliz de ninguém nunca ter mandado a mulher mais letal da galáxia atrás de mim. Esse nome é um grande engano, sabia? Todos acham que é por causa dos trabalhos sujos que fiz pro Thanos. Antes de... Sabe... Trair ele. Na verdade... Eu já tinha me juntado a resistência. Foi numa missão em que ninguém morreu. Por que você acabou traindo o Thanos? Quer dizer... Ele não te adotou quando você tinha uns... Cinco. Basicamente ele nos criou. Ensinou tudo o que sabemos. E aí o que aconteceu? Como você saiu dessa? Erro. Achei a resistência. O quê? Era uma obsessão do Thanos. Ele queria que eu e a Nebulosa varrêssemos a galáxia atrás deles. Nós duas daríamos tudo o que tínhamos pra achá-los primeiro. Mas quando eu os achei primeiro... Fiquei orgulhosa de dar a notícia. Cheguei em casa... E ele tava falando completamente sozinho. Conversando com uma tal... Senhora Morte. Nem parece sinistro. Eu achava que ele nos amava. Na sua própria maneira, meio torpe. Mas... Thanos não almejava o equilíbrio da galáxia. Ele tava apaixonado pela morte. Literalmente apaixonado. E por ela, ele mataria todo mundo, incluindo até suas duas filhas. E você decidiu se opor? Isso. Em vez de entregar a resistência ao Thanos, me juntei a eles. Quero saber sobre essa missão da resistência. Ainda mais se ninguém morreu. Acho que você não vai gostar dessa história. Por que não? Você não vai gostar muito do que a Coral fez. Tá bom. Para começo de conversa, era o fim da guerra. A resistência tava perdendo. E feio. Os Chitauri sabiam. Thanos sabia. Todos sabiam. Mas um dia, o Thanos morreu. Primeiro, todo mundo achou que era mentira. Fatos falsos, plantados pra desentocar a resistência. Mas quando ficou claro que era verdade... A Coral viu uma oportunidade. E partiu numa missão pra acabar com a guerra de uma vez por todas. O ataque final a Chitauri primordial? Aquela missão secreta em que a resistência capturou a rainhazinha? Só que o plano original da Coral não era capturar a menina. Ela só me levou na missão por um motivo. Era pra eu matar a rainha. O quê? Não acredito. Para e pensa um pouco. Ela tava de luto. Sabe disso? Os Chitauri tinham matado o marido e o filhinho dela. Ela só pensava em vingança e eu era o instrumento certo. A Coral nunca iria mandar matar uma criança. Ela jamais faria isso. Acredite se quiser. Mas hoje ela é outra pessoa. Todos nós somos. Alguma coisa mudou. Talvez por causa da Nikki. Eu me recusei e a gente ganhou a guerra sem ter que matar mais ninguém. Mas depois, sabe-se lá por quê? Eu fiquei conhecida como a mulher mais letal da galáxia. Eu... Eu nem sei o que dizer. Não há o que dizer. Depois da Guerra Galáctica fui viver minha vida. E agora tô aqui me divertindo pra caramba com vocês. Não troco essa vida por nada. Mas, sério... Valeu por me contar tudo isso. Imagina. Tudo bem... Muito bem. Basto com um meu pequeno. Tudo bem... Beleza... crops lá... Veja... Veja. Steiras. Veja. Você também deve ter minha? Beleza, Drax, então além de lutar, me diz aí três habilidades suas. Ele mandou bem no arremesso de Rocky. Tá rindo de quê? Se alguém tentar fazer isso de novo, eu juro que eu jogo o folgado do penhasco. E aí, Maromba, também tá irritado com a antena? Pensando na nossa última missão. Isso são Algena e Chitauri? Que? É. Troço bizarro de colecionar. E olha que eu coleciono coisas bem bizarras. Ah, é... Não é bem assim. Eu achei elas na zona de quarentena e simplesmente guardei. Por quê? Sei lá, como um lembrete de quem eu já fui, como cheguei aqui. É bem... idiota. Não necessariamente. Quer falar sobre isso? Não sei se você já sabe, mas... Meu pai é meio que o rei de Spartax. Eu sei. Sabe? Digo, sabe. Claro que você sabe. Você é você. É. E isso não é bem um segredo. É o que eu teria feito. Sequestrar a prole de um líder poderoso para controlá-lo. Enfim, só a Hala sabe quanto tempo eles ficaram com você. Exceto que isso teve o propósito claro de evitar que o Império Espartói se juntasse à resistência. Quatro anos. O quê? Quatro anos. O tempo que eles ficaram comigo. Quatro anos da Terra. E alguns dias. Sinto muito. Não sinta. Por um tempo, achei que meu pai viria me buscar. Convocaria um exército, mandaria espiões para me tirar de lá, alguma coisa. Mas... não. Acho que não era politicamente vantajoso. Pais são uma droga às vezes. Pode apostar. Pelo menos seu pai te queria. Mesmo depois da guerra, o meu não queria me ver. Primeiro, queria um jeito bonito de dizer sequestrou. Não se engane, Peter. Você não foi o único levado do seu lar. E segundo, você foi para a Spartax? Eu tinha até um discurso preparado e tal. Oi, pai. Sou eu. O filho que você deixou apodrecendo numa prisão Chitauri. Era isso ou um soco? Não decidi. Ainda não decidi. Entrar na Casa Branca teria sido mais fácil. Casa Branca? Basicamente, meu pai ama bobagens burocráticas. Pensei que ser seu filho único seria o bastante para garantir uma audiência. No fim, precisava marcar a hora. O Império Espartói ficou arruinado politicamente após a Guerra Galáctica. Ele estava ocupado demais para ver o próprio filho. É, eu entendi. Ficou bem claro. Eu perdi tudo o que amava por causa dele. E ele nem sequer olhou para a minha cara. Eu sinto muito, Peter. Não precisa. Eu só... Queria muito dar um soco nele. Já esteve em Chitauri Primordial? Mais vezes do que quero admitir. Então você sabe como é. Como eles são. Os guinchos, arranhões, sibilos. Toda aquela coisa reptiliana de pesadelo. Ah, sim. Difícil de esquecer. Eu já vi uns filmes bem perturbadores, mas nada chegou perto do que foi viver em Chitauri Primordial. Eu era só uma criança. Nem sabia que alienígenas eram reais até eles aparecerem no meu quintal. E agora... E agora você está cercado por alienígenas. Não tem muitos humanos por aqui. Claro, sempre tem um ou outro vagando por aí. Richard Ryder. Ah, é. Esse cara. Talvez seja um alienígena mesmo. A questão é... Eu estou basicamente sozinho. Só porque eu era um item valioso para o Chitauri. Não só o Chitauri. Thanos. Claro. Seu pai estava orquestrando tudo. Acho que quase preferia o Thanos em vez daqueles... Lagartos. Posso te garantir que o Thanos não teria sido a melhor opção. Talvez. Digo, sabe o que o Chitauri fazem com os prisioneiros? Os que não são valiosos? Jogam eles numa arena e os fazem enfrentar monstros. Eles apostam. Sabotam os prisioneiros favoritos quebrando uma perna ou um braço. Tudo isso para o entretenimento doentio de inseto deles. Você sobreviveu, Peter. Homens mais fortes que o Drax foram massacrados nessas arenas. Você está vivo? É, eu sobrevivi mesmo. Por ser uma moeda de troca. Você teria preferido a morte? Eu não sei. Naquela época, talvez. Agora, nem tanto. Então fique contente por ter saído vivo. Hala sabe que eu fiquei. De qualquer modo, não importa agora. Pois é. Acho que não. Não importa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.